Rapaz, o delegado foi transferido pra cidade do interior Aí chegaram pra ele e falaram, ó delegado, o negócio é o seguinte Você vai ter que ir pra lá, só sobrou você, não tem outro pra ir Vai ter que ser você mesmo, só que só tem um problema lá Lá não tem mulher naquele lugar Aí cumpri o ódio, né, ele pegou e foi Aí chegou lá, passou um mês, dois meses, três meses e já não tava aguentando mais Ele tava doido já, porque não tinha mulher no lugar Aí chegou pro rapaz e falou assim Pô rapaz, como é que cês faz aqui? Eu não tô aguentando mais, eu já tô subindo pelas paredes já Eu tenho mulher, ele falou, pô delegado, já pra ter falado antes, rapaz É só ir lá na beira do rio, ir pra lá na beira do rio lá, vai lá que dá tudo certo Aí ele pegou e foi, aí chegou na beira do rio, um filão de gente, uns 30 homens mais ou menos Aí todo mundo se afastou, né, delegado, né Aí afastou todo mundo, era uma molinha, lá na beira do rio Ficou pra dentro, pegou a molinha e toma Sapecou a molinha Aí lá no final da fila um gritou Ô delegado, não é a molinha não, delegado A gente só usa ela pra atravessar o rio, o puteiro é do outro lado Ai, continua, gente